Que menina aquela que entrou na roda agora Eu quero falar com ela Ninguém sabe onde ela mora Por ela bate o pandeiro Por ela chora a viola Enquanto ela tá sambando Ninguém mais entra na roda Enquanto ela samba As outras ficam do lado de fora E quando ela para O samba se acaba na mesma hora Vai lá, meu Deus, se ela para o samba E vai, senhora Eu quero falar com ela Ninguém sabe onde ela mora Ninguém sabe sua janela Ninguém sabe sua porta Quem sabe se ela é donzela Quem sabe se ela namora E quando o samba acaba E ela fica na memória Por ela bate meu peito Por ela a viola chora Que menina aquela Que entrou na roda agora Ninguém sabe nessa terra Me contar a sua história Que menina aquela Que entrou na roda agora Ela tem um reveleixo Que fala-me, Deus, Nossa Senhora Que entrou na roda agora Que entrou na roda Que entrou na roda Que entrou na roda